Então, eu acredito que isso só vai mudar quando a nossa base, como nós, como pais, a gente passar isso para os nossos filhos, o quão importante é, né, tu ter essa educação financeira, aí as coisas começam a mudar. É verdade. Porque o americano tem uma educação financeira, né, ele cuida muito melhor do dinheiro dele, né, do que nós brasileiros, né. Eu me incluo nisso também, né, Luciano, porque eu nunca tive uma educação financeira, né. Eu venho de uma família tradicional italiana, que o meu pai me ensinou o quê? Trabalhar. Tem que trabalhar, construir, trabalhar, construir, trabalhar, construir. Isso aí, culturalmente a gente é assim, né, mas, pô, hoje a gente vê que não adianta a gente estar construindo, 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 sem ter uma base sólida, né, que é o nosso investimento, né. Sim. E, então, assim, a minha profissão cresce muito no Brasil, justamente por isso o brasileiro está começando, né, a olhar que, pô, eu tenho patrimônio, tenho que cuidar do meu patrimônio. É tão suado, é tão difícil a gente conquistar o dinheiro. Depois que a gente conquista, nada mais justo que a gente dar valor, a gente cuidar dele, né. E a minha figura de assessor de investimento vem justamente para suprir, né, essa demanda. Sim. Porque, pô, é empresário, é médico, é dentista, tu tem que focar no quê? Lá na onde te... Claro, na parte ativa, o que dá dinheiro. Na parte ativa, onde dá renda, né. Então, tu tendo um assessor que te auxilia nisso e, vamos para os parentes, como tu falou, estuda um pouquinho, lê só um livro do assunto, troca uma ideia com o teu assessor, entende? Tu não precisa ser expert em investimento, mas pelo menos ter uma base sólida, né, para cuidar do teu patrimônio, né. Sim. O que eu acho que teve uma época ali que o pessoal começou a entender, assim, que ele tinha que acompanhar, né, se a ação sobe, se a ação desce, tudo, né. Ele tinha que fazer tudo, né. Que foi uma... Na época ali da... Pós-pandemia, né. Pós-pandemia, ali, pulverizou que, tipo assim, né, a pessoa tinha que ser... Ela dominar, né, ela fazer sozinha. Só que ela fazer sozinha não quer dizer que vai dar mais dinheiro, muito pelo contrário, geralmente é o que dá menos dinheiro, né. É o contrário. Estudos a gente vê, assim, o cliente que mais demanda ajuda, que ele pede ajuda, que ele pede conselhos, que ele pede e tal, é o mais bem sucedido na parte dos investimentos, né. Que é a mesma analogia de eu ir num médico, consultar com uma pessoa especializada, né, o médico me dá um tratamento e eu olhar e dizer, não, mas eu vou fazer outro tratamento, né, o médico lá eu não vou... Então, quando tu escuta mais o assessor, quando tu vê, pô, a gente é profissional, eu sou investidor profissional, hoje tá, credenciado pelo Ancor, né, sou assessor de investimentos, então a minha profissão é isso, é auxiliar, é estudar, é verificar, né. Mas isso também vai da cultura ali do brasileiro, né, Luciano, que é o que a gente tá querendo trazer mais esse conhecimento pro brasileiro, ao qual ele confia mais no assessor, demanda mais o assessor, né, mas sempre junto. Junto. Sempre junto, olhando, analisando a carteira, enfim, debatendo, discutindo com o assessor, né, isso é muito bacana e muito saudável na nossa profissão, né. Que legal. Existe muito dos pedidos de milagre? Em quanto tempo você consegue dobrar meu patrimônio? Essa é legal, né, que o pessoal vê, né. Como eu te falei, culturamente no Brasil, infelizmente, né, tem muito charlatão, tem muito, né, Brasil é o país das pirâmides financeiras, né, Então, muitas vezes o cliente, ele olha ali uma rentabilidade de 4, 5% ao mês, um exemplo. Pô, vai te fixa. Se tu fizer conta, impossível, não tento ver que é uma pirâmide, né. Sim. Então, mas muitas vezes o cliente, ele chega até nós e diz, ah, olha, lá fora tem isso, eu quero isso também. Eu consigo te oferecer com 100% de segurança, 100% de garantia, esse percentual, né, se tu quiser correr risco, né, correr risco, aí tu vai, entende, né. Então, a gente deixa isso muito sólido para o cliente, né, mas, infelizmente, o nosso trabalho, o meu, o teu, o Luciano, que também está no mercado financeiro aí. É provar que não existe esse milagre, né. É provar que não existe outra. Isso vai ser solucionado quando? Quando a gente tiver uma base sólida de educação financeira, né. Então, hoje a gente vê, não estou querendo criticar, mas assim, o sistema público, as escolas do Brasil de educação, muitas vezes a gente aprende fórmula de básica, alguma coisa, tal, tal, tal. Que não vai usar. Que não vai usar. Pô, e regra de 13, um juro composto, uma coisa que a gente usa no dia a dia para o bem, a gente acaba não tendo esse acesso, né. É verdade. Então, eu acredito que isso só vai mudar quando a nossa base, como nós, como pais, a gente passar isso para os nossos filhos, o quão importante é, né, tu ter essa educação financeira, aí as coisas começam a mudar. É verdade, você tem... Então, temos um longo desafio para isso. Você tem toda a razão. Música Música Música